Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje trouxe um vídeo que vocês já me pediram há muito tempo aqui no canal. Esse ano de 2022 quero colocar todas as dicas de vocês em dia. Então hoje eu resolvi recriar alguns looks, os meus looks que eu tenho no guarda-roupas de brechó e bazar inspirados no Pinterest. Pra quem não sabe, Pinterest é um aplicativo de moda, culinária, de tudo, gente. Depois dei uma pesquisadinha aí no Google, se vocês não conhecem. E o primeiro look que eu trouxe hoje pra vocês é esse aqui, gente. Todas as peças são do meu guarda-roupa e a maioria foram garimpadas em brechó e bazar, tá pessoal? Na verdade eu acho que quase todas. Então vamos começar por esse lookzinho aqui e eu já vou deixar pra vocês a foto aqui de lado ou aqui, tanto faz, pra vocês verem em quem eu me inspirei. No look que eu me inspirei, que é da Musa Raizani Cássio. Então o que que eu fiz, gente? Eu peguei uma camisetinha que eu tenho no meu guarda-roupas preta. Ela é mais decotadinha aqui, nem tanto, né gente? Eu amo essa camisetinha, eu acho que é uma peça que todo mundo tem que ter no guarda-roupas. E aí, assim como a Raiz, você está usando uma camisetinha assim, mais fresquinha, eu coloquei a camisetinha preta. Coloquei também, gente, aqui ó, o cinto preto e o short preto. No caso dela aí, ela está usando um micro short, né gente? É um short jeans preto, meio de estroid e bem curtinho. No meu caso aqui, gente, eu não uso short tão curto como esse dela aí. Posso até usar dentro de casa e tal, mas esse look aqui que eu estou mostrando pra vocês, que eu estou usando, é um look que eu usaria tranquilamente para sair de casa, porque não ficou assim, ó, tão curtinho. Pra ficar mais à vontade, eu poderia estar colocando aqui um blazer, um colete, uma coisa assim, uma terceira peça pra ficar mais arrumadinho. Só que como o intuito do vídeo é se inspirar no Pinterest, né? Nessas imagens aí, então eu achei melhor deixar assim. Se você é novo aqui no canal ou se você já me acompanha e não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso é tão importante, gente. Estamos quase chegando em 10k e eu quero todos vocês fazendo parte dessa família. E já deixa o like também, se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu estar trazendo mais pra vocês, tá? E agora vamos para a próxima inspiração. E agora vamos para o nosso próximo look inspirado no Pinterest. Lembrando que essa peça aqui que eu estou usando é de brechó, tá, gente? Inclusive, eu amo. Achei essa peça muito parecida com a da foto. Olha lá se não for a mesma, porque a cor é a mesma. Porém, olha só pra vocês verem como é interessante, né, gente? Cada pessoa tem uma personalidade e um estilo diferente da outra. Eu acho isso o máximo, né? Porque é muito bom, porque cada pessoa tem a sua versão diferente da outra. Ninguém é igual. Tanto é que na foto aí, a moça está usando um top. Gente, eu, pra eu usar um topper desse aí, vai ser a coisa mais difícil da vida. Eu sou uma pessoa que eu gosto de usar roupas, assim, um pouco mais conservadas, como essa aqui, ó. Coloquei a t-shirt branquinha. Nossa, eu acho que eu tenho que fazer um vídeo pra vocês com looks somente de t-shirt branca, porque fica muito legal e tem como a gente montar muitos looks, assim. Então, diferente dela, eu peguei e me inspirei, né, aí na foto dela, mas dentro do meu estilo. Então, eu coloquei a t-shirt branca e coloquei esse macaquinho ou jardineira, assim, podem chamar aí da forma que vocês quiserem. E eu achei que ficou muito parecido, assim, lembra muito, né? Então, olha só, eu dobrei aqui um pouquinho a barrinha dessa jardineira. Pode falar jardineira, que eu acho que fica melhor, né? E aí, gente, nos pés eu coloquei o All Star. Olha só, ficou bem assim. No caso, é igualzinho o dela. É um look muito parecido com o dela. Aí, nessa primeira foto, ela está usando a jardineira assim, né? Aí, depois, ela coloca bem assim, ó. Que é o estilo também que eu mais gosto de usar, porque eu saio com o Henrique, né, gente? Então, eu tenho que sair de casa da forma mais confortável possível, tá? Eu prefiro usar assim, olha. Eu acho que fica muito estiloso. Eu já recebi muitos elogios, tá? Usando essa jardineira. Eu acho que, realmente, fica muito legal. Eu sou apaixonada por ela. E eu já usei ela de diversas formas. Gente, tem peça no guarda-roupa, né, gente, que dá pra gente recriar milhões de looks, não é verdade? E esse aqui, eu achei que ficou muito legal. O que vocês acharam, gente? Me contem aí. Podem ficar à vontade pra serem sinceros aí na opinião de vocês. O que vocês acharam? Então, assim, ó. Fica a dica pra vocês aí. Sempre que vocês tiverem uma peça, tá com dúvida de como usar essa peça, corre no Pinterest, porque, meu bem, top demais. Então, vamos para o próximo look, a próxima inspiração. Nesse look, gente, o que que eu fiz, então? Vou estar deixando a inspiração pra vocês aqui. E o que que eu fiz, gente? Coloquei um blazer preto, parecido com esse que essa moça está usando. Uma blusinha branca. Aí, não dá pra ver se ela está usando uma t-shirt, enfim. Mas, peguei uma t-shirt branca do meu guarda-roupas. E aí, eu coloquei aqui, ó, o cintinho preto. O shortinho dela é um pouco parecido com esse meu, porém, o short dela é mais claro. E aí, então, ela está usando uma botinha. Aqui está a minha botinha. Eu prendi meu cabelo assim, no caso, aí parece que ela está de coque, né? E o óculos, né, gente? Que não pode faltar. Bom, gente, eu não sei como que eu vou fazer a edição desse vídeo. Agora que eu fui perceber que nessa foto, que é a inspiração do Pinterest, a moça está usando um All Star branco. Então, aqui, eu coloquei um All Star branco pra ficar ainda mais parecido. Bom, gente, e agora o que eu fiz foi o quê? Me inspirar nessa foto aí do lado também. Coloquei aqui, olha, o blazer vermelho pra vocês, hein? Eu acho que ele está parecendo, tipo, quase rosa, né, gente? Eu não sei se eu estou enxergando errado. Mas ele é bem vermelho, tá? Ele é exatamente esse vermelho da foto. Eu estou apaixonada por esse blazer. Então, eu coloquei a t-shirt branca. Gente, eu já nem sei quantos looks que eu montei com essa t-shirt hoje. Gente, sério, olha como é útil você ter uma camiseta branca. E aí, ela está usando os acessórios, né, um colar. Então, eu resolvi colocar esse colar que eu tenho aqui em casa. Coloquei o cintinho preto. Ah, o short, eu ia falar bermudinha, mas não é bermuda, é short, né, gente? O short com essa lavagem mais clara e com a barra dobradinha. Nessa foto, gente, ela está usando um sapato que é preto na frente e parece que é um estilo plataforma. Como eu não tenho, então eu coloquei esse sapato preto aqui, olha, aberto na frente. E aí, ficou assim o look, gente. Vê se não ficou muito parecido com o da foto, porque eu estou achando parecidíssimo, né? Pra eu usar esse look aqui no meu dia a dia, gente, eu uso tranquilamente. Tanto é que esse aqui é muito meu estilo no dia a dia. Porém, aqui, com certeza, eu colocaria um all-star, tá? Ou então, uma sandalinha, não. Eu acho que eu não colocaria sandalinha, mas baixa nada. Seria um all-star mesmo, tá? Vocês gostaram, gente? Me deixem saber aí nos comentários e vamos para o próximo look. E vocês estão ouvindo a voz do Henrique aí no fundo. E não esquece do like, hein, nesse vídeo. E agora, gente, eu aproveitei essa parte de cima do look anterior. Para recriar esse look aqui, olha. Nessa foto, a modelo está usando um acessório que é em forma de corrente. Eu deixei esse mesmo acessório aqui, que eu não sou nada boba, né, gente? Então, deixei aí com a texante branca. O blazer vermelho continuou. E aí, vocês podem ver que o blazer dela é mais alongado, né? Mas não tem problema, gente. Porque o propósito do vídeo é se inspirar com as peças que temos no nosso guarda-roupa. Então, eu coloquei aqui essa calça, gente, que é uma calça na alfaiataria. Que eu estou apaixonada. Inclusive, usei ela essa semana, no final de semana. Quem me acompanha no Instagram, com certeza, já viu. É por isso que é importante vocês me acompanharem por lá. Porque eu estou sempre postando fotinhos dos meus rolês quando eu saio, né, gente? Que eu quase não saio. Mas, normalmente, eu gosto de ir no mercado mais arrumadinho, ó. Para ir nos brechós. Então, eu estou sempre mostrando spoiler. Por isso que é legal vocês me acompanharem por lá. Gente, é uma calça muito elegante. Ela é bem folgadona, tá? Não é uma pantalona. Mas, ela fica bem folgada nas pernas. Então, assim, é uma coisa que deixa bem elegante. E eu deixei o mesmo salto do look anterior. Mas, assim, aqui ele está até aparecendo. Tanto é que, assim, não é um salto que eu usaria com essa calça. Eu só coloquei porque ele é preto. Mas, a minha intenção mesmo era nem que ele aparecesse. Porque eu não achei que ficou legal, tipo, aparecendo só a unha, né, gente? Mas, eu gosto muito de usar essa calça aqui. No dia que eu usei, eu usei com essa sandália aqui, ó. Que é uma sandália que eu uso no meu... Não vou dizer no dia a dia, né? Mas, que eu uso aí nos rolês e tal. É uma sandália mais baixa. Então, com ela, a calça não fica parecendo sapato. Que eu acho que é a melhor maneira, entendeu? E, gente, ó. Mais uma vez, falando pra vocês. É o segundo vídeo que eu falo pra vocês que tem um barulhinho aí. É o Henrique. Então, desde já, vocês ignorem. Eu só explicando pra vocês mesmo, tá? Que eu estava aprontando aqui no meu quarto. Mas, enfim, gente. Vocês gostaram desse look? Porque eu estou apaixonada. Eu estou sempre deixando uma foto pra vocês verem aí, né? Como fica super legal. Mais um look inspirado, então, no Pinterest. E vamos para o próximo. Mais um look inspirado no Pinterest. E dessa vez, gente, eu trouxe uma inspiração nessa modelo. Aí, na foto, ela está usando um colete preto. Muito parecido com esse. Porém, o colete dela é alongado. Ela está usando um short meio desfiadinho aí, né? Meio destroyed. Meio desfiadinho, não. Ele é desfiadinho na barra. Mas eu quis dizer que ele é meio destroyed. Então, ela colocou uma camisetinha preta. A camisetinha dela é mais, como que eu posso dizer? Mais decotadinha, né, gente? Aqui assim. E aí, ela colocou um óculos. O óculos dela é meio aviador, né? Não sei se é assim que fala. Enfim, mas eu não tenho esse óculos. Então, eu coloquei esse meu aqui. Só pra dar um exemplo pra vocês. E o look ficou assim. Gente, eu estou apaixonada. Vocês gostaram? Esse aqui é aquele shortinho que eu montei looks de Natal. Inclusive, vocês podem até assistir esse vídeo. É um vídeo muito legal. Vários de vocês falaram comigo que se inspiraram em vários looks pra montar aí o look de Natal de vocês. Então, eu fiquei super feliz. E aí, agora me contem, inclusive, se vocês já querem se inspirar em alguns desses looks aqui. Porque eu trouxe esse vídeo, gente, até mesmo pra ajudar vocês que estão aí do outro lado. Talvez vocês tenham alguma peça aí parecida com esses que eu tô mostrando aqui no vídeo. Então, é a hora de vocês se inspirarem mesmo. Assim como eu estou me inspirando nas fotos. E aí, ficou assim, ó. Essa coisa mais charmosa, despojada, pra você usar no dia a dia. Ou até mesmo à noite, né, gente? Fica muito legal. No caso de só tirar o óculos. De repente, você pode estar prendendo o cabelo. Uma coisa assim. Que também fica muito legal. E eu, assim, sério. De verdade, gente. Estou apaixonada. Todas as peças são garimpadas em brechó, bazar, de um real. Gente, vocês que são novos aqui no canal, vocês precisam assistir os vídeos de brechó e bazar que eu posto semanalmente. Pra vocês ficarem, assim, ó, chocados com as peças que eu costumo garimpar por aí. Peças lindas de um real, como esse colete aqui, por exemplo. Então, vamos para o próximo look agora. Vocês gostaram? Me contem aqui embaixo. Próximo look, gente. É esse conjuntinho maravilhoso. Inspirado nesse aí da foto, pra vocês verem. Vou estar deixando a foto aqui pra vocês verem. Olha que coisa linda, gente. Esse aqui é um conjuntinho de tweet. Inclusive, eu aprendi a falar tweet com vocês. Obrigada. Então, gente, aqui pra mim ficou, assim, essa coisa mais linda. Eu já usei esse conjuntinho nem sei quantas vezes na minha vida. Não é o momento pra eu estar usando aqui em Nova Serrana, porque está muito quente. Mas, com certeza, quero usar no frio novamente. Na época, quando eu limpei isso aqui, gente, eu acho que eu paguei R$10, R$15, R$ alguma coisa, assim, nesse conjunto. Que tinha um furinho. Então, eu acabei costurando e ficou, assim, a coisa mais linda. E assim como está na foto, e assim como eu disse pra vocês, eu coloquei aqui por baixo, aquela mesma camisetinha preta. E aí, ficou assim o conjuntinho. E nos pés, coloquei aquela botinha, gente. E eu não sei se vocês perceberam alguma coisa, mas nesse vídeo, eu estou usando praticamente os mesmos calçados e várias peças. Olha, como essa camisetinha aqui, eu já usei em vários looks aqui, vocês puderam conferir. Então, já são até peças que vocês podem estar anotando aí, que são peças essenciais e peças que vocês podem usar em diversos outros looks. E eu estou apaixonada, gente, por esse look. Vocês gostaram? Me contem aí, que a opinião de vocês é muito importante, tá? Eu sou apaixonada por esse conjuntinho. E eu amo usá-lo no frio, gente. Tipo, assim, pra fazer alguns trabalhos, alguma coisa assim, sem falar que é um look que fica super comportadinho. E eu acho que é a segunda vez que ele está aparecendo aqui no canal. E não briguem comigo nesse próximo look. Por quê, gente? A intenção foi boa. E como eu falei pra vocês, a gente precisa se inspirar nas fotos do Pinterest. Então, o que eu fiz aqui? Como eu não tinha uma blusinha xadrez parecida com essa que essa modelo está usando, eu peguei essa xadrez verde, gente. Eu não tinha a vermelha. Peguei a verde que eu tenho no meu guarda-roupas. Porque eu sou apaixonada. Eu garimpei essa blusinha aqui por R$2,00 no brechó. Então, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei o cintinho preto. Coloquei a sainha jeans, que é muito parecida com essa que a modelo está usando. E aqui, nos pés, coloquei novamente, gente, a botinha preta. Gente, eu estou louca querendo uma outra bota. Porque eu percebi que bota é uma coisa que combina com tudo. Eu amo. Essa botinha minha aqui é super antiga. Já está na hora de eu trocar por outra. Então, assim, de qualquer forma, eu vou usar esse ano também, né, gente? Mas ficou, assim, um look super fofo. Me conta aí o que vocês acharam. Depois que eu fui perceber, gente, que eu acho que essa modelo da foto aí é a Tassi. A Tassi L. Alcolea. Me confirmei aqui embaixo. Eu acho que é ela. Enfim, sou apaixonada por ela, mas acabei não reconhecendo na foto. Eu acho que é ela, né? Não tenho certeza. Vamos, então, para o próximo look. Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram da minha intenção? Que é o que eu falei pra vocês. Você não precisa ter a peça igualzinha do Pinterest, entendeu? Mas você pode recriar algo parecido com o que você tem no seu guarda-roupa. Mais um look aqui pra vocês, gente. Como vocês podem ver, aí na foto a modelo está usando uma t-shirt preta, sem nenhum detalhe. Eu até tenho essa t-shirt aí em casa, mas ela está suja, que eu usei essa semana. Então, resolvi usar essa daqui, que tem essa frase maravilhosa, inclusive super inspiradora. E aí, na foto, então, ela está usando também uma saia que aparentemente parece ser bem marrom. Mas eu acho que tem filtro nessa foto e há uma grande possibilidade de ela ser da mesma cor da minha. Ou não, né, gente? É como eu disse. Há uma possibilidade. Então, aí ela está usando óculos. Eu vou colocar óculos aqui pra vocês também. Fica uma coisa assim super chique, né, gente? Nossa, muito legal. Então, aqui está a saia, muito parecida com a da modelo. E olha só como ficou romântico, gente. Esse look. Eu falo romântico porque saia é um item que pra mim é muito romântico. Eu achei que ficou muito fofo. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui nos pés. Mais uma vez, eu estou usando a botinha. Gente, essa bota hoje está muito minha amiga. Coloquei a bota e olha como ficou charmoso, gente. E não ficou muito parecido aí, olha, com a foto da modelo? Eu amei, gente. Inclusive, olha, é um look que com certeza eu usaria como a terceira peça aqui por cima. Uma blusinha de frio, um blazer, uma coisa assim. Pra ficar mais legal, né, gente? Porque eu tenho aquela coisa de usar bota na época de frio ou em dias mais frios. Então, não sei, né? Como vocês usariam esse look? Me contem aí. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que está muito parecido. Eu amei. Inclusive, eu amo fazer esse tipo de vídeo. Dá trabalho, dá. Inclusive, deixem o like aí pra mim, por favor. Porque esse é o tipo de vídeo que dá muito trabalho pra produzir. Porém, é uma delícia, né, gente? Trazer esse resultado aqui pra vocês. Então, assim, eu amo produzir esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque eu acabo me lembrando depois, sabe? Inclusive, também é uma ótima inspiração pra vocês. Ah, eu vou sair. Eu tenho uma peça parecida com a da Lu. Corre aqui no vídeo e veja como eu me vesti pra você estar se inspirando aí na sua casa. Esse aqui, gente, é o último look. Eu gostaria de montar mais um look pra vocês. Mas o Henrique, meu filho, está pegando fogo aqui no meu quarto. E já são quase 5 horas da tarde. Eu demorei muito pra produzir esse vídeo. Então, eu, infelizmente, eu não vou montar mais um look. Mas aguardem. Por favor, assistam os próximos vídeos que eu quero trazer muitas outras ideias pra vocês. Gostou do vídeo? Não esquece do like. Vou finalizando por aqui. Obrigada a todos vocês por terem assistido. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.